Toda atividade que envolva o aluno, que motive o aluno e que leve o aluno a pensar sobre a sua realidade no seu país, é muitíssimo bem-vinda. Na Bahia nós temos mais de mil escolas de ensino médio. A gente faz o contato através das diretorias regionais de educação, solicitando que essas diretorias, junto à escola, divulguem o projeto, motivem a escola a participar do projeto. A nossa forma de julgar foi o que nós fizemos. Convidamos um grupo de professores de língua portuguesa da rede que não estavam participando do projeto e fizemos dois dias, formamos uma comissão e analisamos. O resultado foi praticamente unânimo. O primeiro e o segundo lugar, os alunos se destacaram de uma forma muito intensa. E para nós foi uma satisfação imensa, porque o aluno que tirou o primeiro lugar é aluno de uma escola da zona rural, de um pequeno município da Bahia, embora histórico, que se chama Cachoeira. Ele é um menino muito humilde, muito carente. Ele ficou com uma felicidade para ele, que emocionou a escola, a nós e o município.